Salve, salve rapaziada, tudo beleza com vocês? Bruno Barr começando mais um vídeo aqui no canal. Rapaziada, no vídeo de hoje eu vou trazer uma lista com os carros mais bizarros de drift. Aqueles carros que ninguém esperava que seriam um carro de drift, que alguém poderia transformar em um carro de drift. Tanto pela motorização que foi colocada, quanto pela conversão da tração dianteira para a tração traseira. São modificações muito peculiares que eu vou trazer para vocês no vídeo de hoje. E rapaziada, se vocês gostarem desse vídeo, não esquece de deixar o like muito importante para ajudar a gente. Se vocês não são inscritos no canal, já se inscreve aqui, beleza? Então é isso, bora para o vídeo de hoje. Rapaziada, o primeiro carro da nossa lista dos carros mais estranhos é um Volkswagen Caddy. Ou Caddy, sei lá, mano. Esse carro não foi vendido aqui no Brasil. Ele é uma derivação da primeira geração do Golf. Ele foi vendido somente na América do Norte e depois foi vendido também na Europa e na África do Sul. A verdade é que esse é um carro bastante diferente, mas muito parecido com a nossa Saveiro, né? Se a gente pode dizer que a Saveiro é a derivado do Gol, então o Caddy é a derivação do Golf. E é uma coisa que eu nunca vi, mano, uma Saveiro ou um Caddy de Drift. Até eu ver esse vídeo, mano. Falar para vocês que transformar um utilitário assim sempre foi uma vontade minha, né, mano? Montar uma Saveiro de Drift é uma coisa que eu sempre tive interesse. E o pessoal aí botou o motor 1JZ e fez ele com tração traseira. Eu não sei se esse 1JZ é de Supra ou de Marque 2, mas enfim, mano, na verdade é que ficou muito legal essa modificação. E falar para vocês que o carro anda bonito, rapaziada. Mano, rebaixado com umas rodas muito loucas. O carro está com uma instância muito legal. Bodykit, rouqueja externa. Esse carro está muito bonito. E se liga o ronco, cara... 1JZ é 1JZ, né, rapaziada? 1JZ é 1JZ, né, rapaziada? 1JZ é 1JZ é 1JZ, né, rapaziada? Se esse carro originalmente não viesse com tração dianteira, seria aí um bom carro para se transformar num carro de drift para poder competir, né, mano? Ficou muito bonito, muito legal. Eu gostei demais. Deve ser um carro bem interessante a dirigir. Quem sabe logo mais a gente não vê alguém aí que transforma um a Saveiro num carro de drift? Está aí uma ideia legal, né? Então é isso. Bora para o nosso carro muito estranho. Bem, o nosso próximo carro da lista não é bem um carro, né, mano? Ele é uma van. Já começa pela loucura de botar uma van no drift. Tudo bem que vans normalmente são tração traseira, mas convenhamos, não é o melhor carro para andar de lado, né, mano? É um trambolhão gigante que parece que vai capotar a todo momento. A questão, rapaziada, é que já não bastasse botar uma van para fazer drift, os caras ainda instalaram um RB26, o mesmo motor do Skyline GTR. Mano, quem que coloca o motor do Skyline num Ford Transit? Na moral, mano, não sei se é um desperdício, mas no mínimo muito curioso e muito peculiar. Eu, para falar para vocês, não teria coragem de botar um motorzão desse, uma van. Na moral, até porque os RB26 estão caros pra caramba. É um puta motor, mano, que daria para botar num carro muito legal. O cara tem que ter ou muito carro de drift, ou muito dinheiro, ou muita merda na cabeça para fazer um projeto desse. De qualquer forma, é muito interessante uma van com um motor desse fazendo drift. A gente sabe que tem louco pra tudo. Mas então é isso, vamos para o nosso próximo carro da lista. O próximo carro, rapaziada, é um carro muito conhecido nos rallies, né? Afinal, ele vem com tração 4x4 já em quase todos os modelos. Subaru empresa WRX é um modelo muito conhecido, muito querido. Eu já sonhei em ter um, mas falar para vocês que eu nunca imaginei botar esse carro no drift, rapaziada. E já não bastasse transformar o carro em tração somente traseira, o que é muito mais fácil do que transformar o dianteiro em traseira. Mas a questão é que esse cara botou um motor V10. Mano, vocês estão entendendo? V10. Quem que é o louco que coloca um V10 num Subaru? Mano, eu nem sabia que cabia um motor desse tamanho num Subaru empresa. Na moral, botar um V8, como o pessoal já fez aqui no Brasil, já é uma façanha, então, botar um V10. Eu não encontrei muita informação sobre esse Subaru, mas a única coisa que eu sei é que esse V10 é de BMW, da M5, mano. V10 aspirado. Dá para ver pelo ronco, porque, mano, esse ronco é inconfundível, é muito lindo, parece aqueles roncos de carro de Fórmula 1. E falar para vocês que eu fiquei muito curioso em pilotar um carro desse, mano. Um Subaru, motor BMW, V10. Deve ser muito divertido, mano. E vendo as imagens do carro andando, dá para ter muita certeza disso. Bem, vamos para o nosso próximo carro da nossa lista de carros estranhos. O Honda Civic é um carro muito queridinho aqui no Brasil, um carro bastante valorizado, um carro muito cultuado. A rapaziada é apaixonada. Imagina você transformar um Civic num carro tração traseira e ainda por cima botar um motor Nissan. Muita gente que é fã da marca provavelmente já deve estar se contorcendo aí, só ele estar falando dessas coisas. Mas a verdade é que essa modificação ficou bastante interessante. Primeiro pela tração traseira. Na minha opinião, acho que todo carro tração traseira é muito mais divertido que um carro tração dianteira. E outra coisa, eles botaram um motor de Silvia, um SR20 Turbo e, mano, ficou legal demais, sério. Se tem uma modificação que eu achei legal nessa lista, foi essa. Combinou, apesar de serem motor de marca diferente, não é um motor muito potente e o Civic também é um carro pequeno. Eu achei que ficou uma modificação muito legal, muito interessante e altamente possível de se fazer aqui no Brasil, mano. Então, eu acho aí, ó, tô dando ideia pra rapaziada aí que quer fazer um projetinho, mano. Honda Civic tração traseira motor de Silvia. Gostei, hein? O próximo carro da nossa lista, rapaziada. Bem, ele é um carro que foi vendido aqui no Brasil, mas não exatamente nessa configuração aí. O Ford Focus, duas portas. Aqui no Brasil, a gente só viu o modelinho mais básico, quatro portas. Essa é uma das versões mais bonitas, eu acho muito diferente, muito legal. Atualmente, já é um carro mais velho, mas na época, eu achava muito bacana. E o que tal transformar esse carro num carro de drift? Tração traseira aí com motor V8. Isso mesmo, rapaziada. Botaram o motor V8 no Ford Focus. Mano, essa lista tá... Tipo, só coisa absurda, né, rapaziada. Não tem nada normal aqui. Até porque é uma lista de carros muito estranho de drift. Mas botar um V8 num Ford Focus tem que ser muito... Parafuso mesmo, na moral. Se eu não me engano, eles pegaram um Ford Focus ST, que já é a versão mais apimentadinha, assim. Tem uns para-choques bonitos, uns parados meio alargadinhos. Falava pra vocês, mano, que ficou muito legal. O carro ficou bem diferente, bem bonito. Chama atenção, né, mano? Afinal, Focus com V8. Tá aí um carro muito estranho, que a gente não vê todo dia na rua. Agora eu não poderia deixar de fora dessa lista um projeto nacional, né, rapaziada. Quem acompanha há menos tempo o cenário do drift, talvez nem conheça. Mas existem golzinhos transformados para carros de drift. Esses gols, rapaziada, eles foram montados para a apresentação do antigo X-Term Show, que atualmente é o show da Hot Wheels que acontece no Beto Carreiro. Eles pegaram vários golzinhos, na época era o lançamento, né, o Gol G5. E eles turbinaram os motorzinhos AP e fizeram uma adaptação ali para fazer tração traseira. O pior de tudo, mano, é que ficou muito legal essa modificação. Ver um Gol fazer drift é uma coisa que acho que brilha nos olhos de muita gente, porque um carro nacional é um carro popular. Ele se dá muito bem saindo de lado. Prova disso é essa volta maravilhosa que o Cabeça fez no parque do Beto Carreiro, no Cartódromo. Mano, ele fechou a pista de forma muito bonita e mostra que o golzinho tinha muito potencial. E, rapaziada, para finalizar a nossa lista, o carro mais bizarro e que eu tenho certeza que ninguém nunca esperava ver um carro desse na vida fazendo drift. Um Toyota Prius. Toyota Supra, beleza, né? O Toyota tem muitos carros top de drift. Mas um Prius... Eu acho que o Prius é o carro mais feio da face da terra, o carro mais bizarro, o carro mais sem graça, mano. Primeiro que ele é híbrido, né? Não faz barulho. É econômico. Isso a gente tem que relevar. Forte pra caramba. A questão é que... Quem que transforma um Prius num carro de drift? Fazer um Corolla de drift já eu achei uma coisa bem bizarra. Porém, o resultado ficou muito legal. É um carro, inclusive, que compete na fórmula de drift, né, mano? Agora, um Prius... Na moral, mano, um Prius. E o pior de tudo, eles fizeram elétrico. Um Prius elétrico de drift. Se de todos os carros dessa lista eu me empolguei com a maioria... Eu não posso dizer o mesmo desse Prius, né, mano? Porque só de ver ele andando já dá pra ver que... Mano, não tem jeito. Não dá pra salvar um Prius. Ele é muito sem graça. Mano, no começo nem parece que ele tá fazendo drift, assim. Parece que o carro não tem força. Tudo bem que um carro elétrico pra drift ainda é uma coisa que tá em desenvolvimento. A gente não viu nenhum carro que se demonstre ser muito eficiente. Mas esse aí tá longe de chegar perto de alguma coisa, mano. Sério, eu achei uma porquinha. O barulho do motor é... Parece um motorzinho de escoba de dentista, assim. Sério, eu queria dizer... Mas é isso, rapaziada. Essa foi a lista com os carros mais bizarros e inesperados de drift, mano. Se vocês conhecem algum outro carro que foi transformado por um carro de drift, transformado por tração traseira, deixa aqui nos comentários, beleza? Quem sabe a gente faz uma outra lista pra vocês aí. Então é isso, rapaziada. Vou deixando o vídeo por aqui. Não se esqueçam, ó. Se inscreve aqui no canal, rapaziada. Gostaram do vídeo? Deixa aquele like. Então é isso. Tamo junto. Eu sou o Bruno Mar. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho